Oi, 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 sejam bem-vindos para mais um vídeo, e hoje, pessoal, eu estou aqui no Hide and Seek, junto com o Giancoffee. Oi, gente, tudo bom? E sim, hoje estamos no Minecraft, coisa mais rara no meu canal. Mas bora lá, pessoal, já deixe muito like, então bora. Gente, começou, estamos aqui, vamos lá, Giancoffee. Você é a pessoa que se esconde, né? Eu sou um bloco também de madeira. Tá, eu não sei porque que eu falei pra você, né? O que que eu sou? Vai dar muito ruim isso. Talvez, né? Talvez, não, né? Ai, aqui é um bom lugar. Ai, aqui é um péssimo lugar. Ah, não, aqui é um... Ai, eu sou muito ruim pra lugar, sério. Será que eu vou ficar aqui, gente? Eu não sei. Aê, me escondi. Deixa eu ficar aqui. Nossa, eu tô num lugar, tipo, muito nada a ver. Juro. Eu também. Nossa, já dá de ver que eu sou... Não, se eu for pego, eu vou pegar o Jean Coffey. Ai, pelo amor de Deus, não fala isso. Já começou? Já, né? Tem quatro minutos pra gente se esconder aqui e ficar de boa. Ai, gente, meu Deus. Tem um Seeker. Tomara que esse Seeker seja Nobe. Ah, ele tá aqui perto de mim. Eu vou dar um Taunt. Eu vou soltar um ovo. Juro, bom. Eu vou soltar um ovo. Virei galinha agora, gente. Xochá, xochá. Meu Deus. Tá. Tá, nenhum sinal de Seeker. E pelo visto, você não pegou ninguém ainda. Isso é bom, né? Ai, é. É bom. E eu vou dar mais um Taunt pra eu subir de nível. Eita, tem dois Seekers. Meu Deus. Tem dois Seekers. Agora, com dois Seekers, o bagulho começa a ficar difícil. É. Meu Deus. Meu Deus. Tá, mas tem 21 pessoas escondidas, né? É, gente. Talvez a gente se vá bem. É, ou muito mal, não sei. Ou muito mal, realmente. Eu tô numa sala... Não, eu não vou falar que sala que eu tô, porque vai que você é pego, não é mesmo? Tem um pegador bem perto daqui. Meu Deus. Ai, o meu tava perto aqui, mas ele já saiu, ainda bem. Nossa, eu consigo ver ele daqui. Meu Deus, tem umas madeiras andando pela sala que eu tô. Ai, que susto. Meu Deus, tem um pedaço de escada andando aqui. Oxi. Ai, aqui, ó. Tem um bloco que... Eu não sei que bloco que é isso. Parece que é de pedra. De pedra. É um bloco de pedra. Mano, os blocos aqui na minha sala estão tudo andando, juro. Saíam tudo da minha sala. Tem três Seekers. Agora vai complicar. Aqui tá de boas, por enquanto. Meu Deus. Eu ganhei uma espada, mas eu nunca matei o meu. Ai, eu também. É muito difícil conseguir matar o coisinha lá. Eu acho que é só se ele vir pra cá, né? Tem quatro Seekers. Nossa, eu tô vendo um lá sendo atacado. Meu Deus, gente. Vocês estão vendo aqui. Tem cinco? Ai, um saiu. Eita. Meu Deus, meu coração bateu. Sabe quando o coração bate? Bate, 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 bate coração. Não, 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 não. Tá, parei. Eu tô empolgada. Ai, eu virei uma coisa do terceiro nível. Quê? Quê? Eu sou uma madeira de terceiro nível. Entendeu? Cinco agora. Ai, meu Deus. Tem cinco, senhor. E tem dezesseis. Tu tá... Meu Deus. Tu tá escondido, Jankoff? Eu tô, mas eu me mexi agora. Ai. Mano, tem um na minha sala. E tem seis Seekers. Meu Deus, eu tô num lugar muito ruim, gente. E tem um aqui na minha sala. Meu Deus. Não fui pego. Pra mim tá de boa. Ufa. Ai, tem outro na minha sala. Sai daqui, por favor, por favor. Ai, meu Deus. Que Deus. Ai, meu coração. Gente do céu. Ele tá ali, ó. Que medo. Jankoff. Se você for pego, me avise. Tá, claro. Não, 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 não. Ele veio, ele veio. Não, fui pega. Mentira. Ah, não. Natasha, pelo amor de Deus. Por pego. Eu faltava dois minutos. Mas o meu lugar que eu tava era muito ruim. Mas eu nem vi como ele me pegou. Mas enfim. Eu acho que eu tô vendo. Jankoffzinho. Não. Você é uma madeira, né? Não, não. Sou. Deixa eu ver. Vamos procurar. Não sou, não. Aqui. Vamos procurar o Jankoff. Hum, erri aqui. Não. Não tô aqui, não. Aqui? Quer dizer que tu tá aqui? Se mexe, Giano. Se mexe. Ai, meu Deus. Ó, me dá uma dica. Na tua sala, tu consegue ver o quê? Você. Eita. 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 Eu quero pegar. Eu quero pegar. Ah, não. Ai, boa, carinha. Boa. Boa. Eu sabia que tu tava aqui nessa sala. Eu entrei e tu ficou tipo... Tá, bora procurar o povo. Falta madeiras. Ou aquelas... Tipo, escada, né? É. Então, bora procurar. Aqui não é... Nossa, vai ser muito difícil achar. Pra onde será que foram aquelas que eu tinha visto? Jankoff ficou em silêncio. Ai, gente. Tô concentrada aqui tentando assar o povo. Ó, eu tento evitar... Nossa, tem mais andar aqui pra baixo. Meu Deus. Meu Deus. Tem muito andar, gente. Meu Deus. Tem três andares. Agora se enferrou. Como é que eu vou achar? Ai, tem uns botão aqui. Tem 30 segundos. Não. A gente vai perder. Ixi, Maria. A gente vai perder. A gente vai perder, Jankoff. Não. Ainda tem 16 pessoas. Não. Não. É impossível. Impossível. Ai, eu andei errado. Aqui. Aqui. Vai. Já pega. Peguei um. Peguei um. Peguei um. Ai, ai. Um. Boa, boa, boa. Falta... Mas ainda falta muita gente. Falta 13, na verdade. É. 13 em 10 segundos. É impossível. Ai, meu Deus. Um bloco de madeira. Um bloco de madeira. Um bloco de madeira. Ai, meu Deus. É impossível. Tá desfiz. Ah, game over. Gente, bora lá pra mais uma partida. Gente, começou aqui. Estamos nessa city. Nessa cidadezinha. Ai, meu Deus. Eu sou uma... Nehê. Uma re-re-re, gente. Já, já mostro pra vocês. Tá. Sou uma re-re-re. Eu sei já o que é a Natasha. Natasha é um re-re-re. Eu sou um re-re-re. Ai, eu não achei um lugar pra eu ficar. Ai, que susto. Eu vi uma planta aqui comigo. Eu achei que eu era planta. Eu ia dizer. Nossa, escolhi o bloco errado. Mano, eu não consigo subir. Ai, eu acabei de dar uma dica pro Jankoff, né? Acabei de subir. Nossa. Eita, tem uma menina aqui. Eu tô tentando esconder aqui enquanto isso. Não é menina. Não sei se é menino. Menino é uma planta. Meu Deus. Onde é que eu vou? Eu tô com medo? Eu tô... Eu tô... Tudo bom. Eu não tô ajudando o Gankoff. Me ajuda. E já começou o povo. Ai, meu Deus, Natasha. Já tem dois. Eu tô ferrada. Já tem dois, galerinha. Meu Deus. Gente, uma planta assim no meio do nada serve? Não, eu não posso me esconder aqui. Ai, meu Deus. Eu vou colocar no chat. Eu acho, eu acho. Ah, nem sei se vai aparecer. Apareceu. Mano, eu não tenho pra onde ir, Gankoff. Ai, meu Deus. Eu vou tentar fazer uma transição muito doida aqui. Fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus. Transição. Meu Deus. Aqui, consegui pra outra casa. Ai, eu queria me enfiar lá em cima. Que medo. Ai, meu Deus. Meu Deus. Por que que não tem uma medita planta nessa casa, gente? Né? E eu acabei de falar o que eu sou, né? Ai, quem apareceu outra planta? Vem, planta. Sobe em mim. Sobe em mim. É, ué. Aí fica mais disfarçado. É claro. Nossa, essa planta foi mais inteligente que eu. Planta, sai daí. Obrigada, eu vou ser... Natasha, cuidado, hein. Meu Deus. Meu Deus. Ai, eu não posso me esconder aqui. Que raiva. Duro. Bom, tem outra planta que não é a sala, né? Então, nós duas somos sustentos. Não, como é que ela conseguiu subir ali, gente? Ai, tô me mexendo. Eu não sei se eu vou... Aquilo ali era a planta. Meu Deus. Gente, eu quero subir ele com aquela planta. Ixi, Maria. Ai, não consigo. Mas que raiva. Calma, eu vou ter que fazer um parkour aqui. Aqui, 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 aqui. Ai, meu Deus. Tem um coiso aqui. Ele tá muito perto de mim. Enquanto isso, eu tô tentando fazer parkour aqui, Jankovs. Tu tem ideia da... Nossa. Eu só me escondi aqui, assim, um lugarzinho bonitinho, assim, que eu acho que o povo não desconfia. E entrei aqui, gente. Ai, meu Deus. Que medo. Meu Deus, Jankovs, você não sabe o que eu tô fazendo. Ai, meu Deus. A Natasha tá concentrada. Eu não tô conseguindo fazer isso que eu quero fazer. Mas, enfim. Tem várias pessoas aqui na minha sala. Meu Deus, tá vindo um sticker. Meu Deus. Ai, eu acho que eu sei, então. Porque eu tô vendo um monte junto. Pois. O que que tu é? Tá, eu vou falar. Eu sou... É um negócio de livro. Eu não sei. Você tá andando? Não. Ah, tá. Eu tô parada aqui. Ai, tem uma pessoa. Tá, tem cinco stickers. E tem dois minutos. Ai, tem um sticker vindo. Tem um sticker aqui na minha frente. Tem um sticker parado na minha porta. Meu Deus, gente. Gente, gente, gente. Tá difícil, é assim? Ai, por favor, sticker. Tem um minuto. Dois minutos, vamos dizer, né? É. Eu tava tendo a fazer uns parkour muito loucos ali. Porque eu queria chegar em algum lugar que eu não sabia. Mas eu não consegui. Gente, ainda tem treze pessoas se escondendo. Nossa, é. Os stickers até que não tão bom. Não tão bom. É, eu não sei como eles não me enxergaram aqui. Meu Deus. Tem três pessoas na minha sala, eu acho. Ai, meu Deus. Cara, meu coração tá batendo. O sticker, o bendito sticker. Ele está na minha sala e está me encarando. Ele vai me bater. Não me bateu. Ele vai me bater. Ele vai me bater. Ele vai me... Não me bateu e saiu. Gente, vocês viram isso? Meu Deus. Ele olhou pra mim. Não me bateu e saiu. Ai, meu Deus. Tem um menino aqui. Meu Deus. Um minuto. Ai, meu Deus. Menino, não. Um minuto, gente. Nossa, ele saiu de novo. Mais uma pessoa que saiu. Entrou três aqui já. Ufa. Um minuto. A gente tem um minuto. Cinquenta segundos. Jankoff. Tem Deus que a gente vai. Eu acho que sim. Agora a gente ganha. É, a gente vai ganhar. A gente tem que ganhar. Ai, tem uma estante de livro se mexendo aqui. Ai, Jesus. Me serei que é o pior. Ó, quando faltar cinco segundos, eu saio lá fora. Cinco segundos. Porque um dia eu saio com dez segundos, gente, e eu morri. Ah, e nesse vídeo vai ter meta de likes, porque eu nunca faço meta de likes. A meta de likes, gente, vai ser mil likes. Mil likes. Será que conseguimos? Não sei. Acho que sim, hein? Acho que sim, hein? Meu Deus, tá todo mundo fazendo a festa aqui, meu Deus. Vinte segundos. Jankoff tá vivo ainda? Tô. Tô aqui, só. Ó, quando faltar cinco, eu vou sair lá pra fora. Tô nem aí. Sou vida louca. Falta dez. Falta dez agora. Tô aqui. Dez, nove, oito, sete, cinco, cinco. Saí, saí. Saí, saí. Uau, tem um segredo aqui. Sai, Deus. Ah, é, ganhei. Boa, ganhamos. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe muito like, mande ático. Se inscreve no canal do Jankoff, que vai estar aí na descrição. Esse beijão a todos e fui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.